A gente invadiu a casa do Fernando hoje aqui... E eu tinha esquecido, né? Provavelmente eu ia lembrar daqui a pouco, mas dessa vez eu cheguei... Fica aqui uma semana... Eita, eu cheguei na hora... Você chegando de costas e virando... Vocês! O Certas Pessoas de Hoje é com ator, músico, linguista curioso, bummer boy, marceneiro... O cara é muita coisa, né? Fernando Alves Pinto! E aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo certinho... Uma pergunta queima-roupa... Por que ator? Cara, porque eu não sabia quem era, né? Pra descobrir quem que eu sou... Ser ator ajuda a descobrir quem você é? É, você vai por tantos lugares, né? Pelo mínimo... Isso foi o princípio... Foi o gatilho... Moleque em... Em crise, sempre, né? Moleque em crise... Aí... Ser ator... Pra descobrir... Quem? E tá descobrindo? Não! Tá frustrado com isso? Não, não... Frustrado não... Fica mais divertido, né? Fica mais... O campo vai abrindo, né? Porque a gente vai... Sabe o que eu disse de ser ator também por causa disso? Olha só! Legal! Ah, então... Mas é... Cara, você já trabalhou com teatro, cinema, televisão... Você já fez de tudo, né? Já fiz... Como ator... Você concorda com aquela frase que diz que... O teatro é a casa do ator? Nunca tinha pensado nisso... Muita gente ouviu essa frase... É... É... A casa... É... Como se fosse um lugar onde realmente ele se desenvolve... Se desenvolve mais... Ó... Eu acho que assim... Em termos de desenvolvimento do material... Da... 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 Desenvolvimento da... Desenvolvimento da... Expertise... Sem dúvida... É mais... Fértil... É... Mais... Produtivo... Eu acho... Porque é um lugar... Quando você fica concentrado e com calma... Você fica concentrado e com calma... Para... Para desenvolver... Sem atropelar os... Mas... É possível... Se tornar... Digamos assim... Um bom ator... Um grande ator... Sem passar pelo teatro... Você concorda com isso? Você acha que tem que passar pelo teatro? Não... Eu acho que é possível... Sim... Eu acho que é possível... Um grande ator de televisão... Ou de novela... Ou de cinema... É... Tipo... Eu não vou me focar nisso... E vou... Vou me dedicar a isso... Você é muito bom nisso... Ah... Eu acho que tem... O negócio... O negócio da televisão... É que é... É uma produção industrial... É um pouco mais complicado... O cinema... É um pouco mais... É um pouco mais... Rápido... Uhum... Mas... Mas tem o seu preciosismo também... Uhum... A televisão... Eu não fiz televisão o suficiente... Mas eu não sei... Eu não... Sei lá... Tem um... Tem um... Desenvolvimento Guimarães... Desenvolvimento Carvalho... Que tem um certo preciosismo lá... Mas... Não sei se... Se é possível você crescer... Você se desenvolver como ator... Trabalhando com o Desenvolvimento Carvalho... Acho que... Não suportaria isso... Mas... É... Não sei... Acho que tem muito... Tem escola... Tem muita escola... Que nem quem... A gente já falou mais cedo... De... Nos Estados Unidos... A escola é... É de interpretação... Né? A escola é de interpretação... Pelo que eu me lembre... Você não separava o... O que... O que... O que... Eu acho que o que separa o... Cinema e teatro... Principalmente cinema e teatro... Televisão... Acho que... Também... Mais próximo do cinema... Talvez... Nessa parte técnica... Mas... O que separa... Seria o tamanho da lente... Uhum... O ponto de vista... Uhum... Do seu público... É só... E... Então... No teatro... O público está bem mais longe... É... É só isso... No plano geral... É... No plano geral muito aberto... É... Mas... Então... Lá... Lá... Nos Estados Unidos... Nas escolas lá... A gente fala de interpretação... Não fala necessariamente de... Interpretação para teatro... Uhum... Vamos separando... O que você tem... O que você desenvolve para o teatro... Vai te ajudar... Uhum... No cinema... Uhum... Todo o desenvolvimento que você tiver... Todo o desenvolvimento... Desde aprender a cozinhar um ovo... Até... Até... Esgrima... Ou... Le Poema... Meditação Transcendental... Vai te ajudar... Em qualquer um deles... Uhum... No cinema... Seu olho vai ficar mais fundo... Seu olho vai ficar mais profundo... Uhum... Vai ficar mais inteligente... Mas... Então... E aí... E aí... Você mudar de um... Você mudar de um para o outro... Você ir para o teatro... Se você se desenvolve... Se você tem... Se você tem uma... Se você se desenvolve... Se você mexe o seu equipamento suficiente... Para... Se... 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 Ter fluência... Na expressão... Uhum... Você se ajusta no teatro bem também... Uhum... As pessoas costumam dizer que ator e política não devem se misturar... Tipo... Água e óleo e tal... E você é um cara que é bastante envolvido com questões políticas... Ah... É... Recentemente você fez... Participou de um vídeo... Falando sobre... Sim... É... O favor do aborto... Pro aborto e tal... É... Pois é... Eu... Eu cresci... Eu cresci quando era moleque... Meus pais... Meus pais sempre foram de esquerda e tal... Uhum... A gente teve... A família sempre foi de esquerda... Teve... Muitos amigos presos políticos e tal... Então a gente sabe... É importante... Quando eu era um menino... Eu era... Eu comecei a ler aquele livro... A Ilha... Fernando Morantes... Uhum... Eu virei cubista aos 12 anos... De Cuba... Cubista de Cuba... Cubista de Cuba... Cubista cubano... E... Só que aí... Aí tava... Aquela primeira foto... Direta já... Que fez uma foto... Não... Dos artistas... De cima da Fúria de São Paulo... Eu tô lá no meio... Ah é? Eu tô na frente da... Da Bruna Lombardo... Assim... Eu me apaixonava... Com a cara... É... E... Mas aí depois... Aí depois... Anos 80 e tal... Política foi ficando chato... Uhum... Ficou ficando uma coisa chata... É uma coisa meio chata... É chato... É chato... É uma burocracia imensa... Só que... Essa crise que aconteceu agora... Que tá acontecendo... Tem uma coisa muito saudável... De que tá... De que tá mostrando que... Todo mundo... É político... Todo mundo é político... Se você não é político... Alguém vai usar a sua parte... Alguém vai fazer político por você... Em prol dele... Né... Todo mundo tem que... Todo mundo participa de alguma forma... Ou cedendo a sua participação... Para algum... Para o primeiro... Esperto que chegar... E você acha que falta a participação dos atores? Assim... Muitas vezes atores têm medo de se envolver com essas questões? Tem... Muitos atores têm... Tem... Tem também... Porque a gente depende da... A gente depende também desse... A gente depende da grana, né? De grana pra pagar aluguel... E aí... Você toma um... Você toma um partido... Um partido... Às vezes você acaba... Pegando a ferida de um lado... É... Mas... Então tem esse medo... Tem esse receio... Mas... Eu também tenho muita desinformação... Também... Tem muita desinformação... Tem muita... Pessoal... Muita gente que só lê a... 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 Só vê... Só vê a Globo... Só vê a televisão... E só vê... Os jornais maiores... Assim... Todo mundo mesmo... Jogando pelo mesmo lado... Então... É engraçado, né? O pessoal fala assim... Como você pode ser a favor do PT? Eu não... Eu não defendo o PT... De forma alguma... Acho que o PT... Meio que... Meio que virou quase de direita... Também... No fim das contas... Mas... Quando você... Quando você... Está defendendo... Uma... Uma... Ótica... De esquerda... Já te chamam... Já te xingam de petista... E como é que você pode ser petista... Se você não lê jornal... Se você não vê TV... Hum... Você só lê jornal... Só vê TV... Você está completamente... Desinformado... Porque você... Porque se você acredita em tudo que... Que a grande televisão fala... E os jornais falam... Você está... Você... Não é verdade... Não é verdade... O que está escrito ali... Não é verdade... Infelizmente não é verdade... E eu tenho... É engraçado, né? Esse romantismo... Do jornalismo... Do jornalismo... Assim... De trazer a verdade... Aham... Trazer a verdade... De quem paga mais... E o que você diria... Para os atores... Que têm medo de se envolver... Com questões políticas... Chamar eles... Para... Para se juntar... Cara... Acho que tem... Uma das coisas... Que... 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 Que ator tem que fazer... Ator... É... Quanto tempo você demora... Você é formado em ator... Bom... Não... Ninguém é formado em ator... É um diploma... Mas... Não quer dizer nada... Você tem que estudar o resto da vida... Tem que ser... Você ser ator... Eu acho que não tinha que estudar... O dia inteiro... Sempre... Sempre... O resto da vida... Mas... É... Você vai estudando... E você tem que ler... Pô... Tem que ler pra caralho... Você tem que ler... Lê... 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 Brecht... Caramba... Brecht... Você é ator... Lê Brecht... Se você ler Brecht... Você não vai conseguir... Ficar... A parte... Ficar... isolado, ficar sem se envolver. Um embreche, um embreche. Enfim, o Jean Francesco Garnieri. Enfim, tem tanta... Quem é isso mesmo? É um europeu, é isso? É um europeu. Xarope? Não, xarope. Xarope, xarope. Pessoal, esse foi o Bate-Papo com o Fernando Alves Pinto. Se curtiram, deixem-se curtir. Ajudem a compartilhar. E não esqueçam de assinar o canal, que toda semana a gente vai ter entrevistados tão incríveis, que nem esse cara aqui. Ah, peraí, tem um filme meu que vai estrear, que se chama Rio Santos, do Carlos Vitor D'Orfe. E acho que o Prama e a Mada Morta ainda viaja por aí. Tá circulando ainda, né? Acho que ainda circula. Você tá ganhando os prêmios aí, né? Ganhou recentemente. Ganhei um Guarnicê. Ah, só ganhei um aqui em Portugal. Maravilha. Obrigado. Se cuidem. Maravilha. Au, au. 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 Obrigado.